Pessoal, terminando de colocar as melgueiras aí, as escapotodrigonas, muita abelha pessoal, meu Deus, colocando mais algumas melgueirinhas aí, fortes enxamas pessoal, vou passar a fita agora aí, dá uma olhadinha, algumas acharam aí onde entrar, coloquei algumas melgueiras, época de pôr melgueira, e as abelhas estão bem loucas aí pessoal. Largar um pouquinho o celular aí, porque eu tô sem meu tripé, quero passar uma fita aí na caixa, e vocês acompanhem aí a revoada das escapotrigonas em volta de mim pessoal, imagine se eu tivesse sem essa máscara, eu não consegui nem tirar a fita aqui, olha só, que loucura, meu chapéu.